TV Artilheiro O goleirão Diogo Silva Ainda bateu na bola Mas infelizmente a bola entrou Entrou no fundo do barbante É o primeiro gol do Palmeiras no jogo Alô, alô você Danilo Queiroz O Mike chegou muito bem pela direita O Felipe Melo chegava como se fosse um centroavante Para fazer o gol E aí a zaga foi tirando com o Valdo Quando tirou Ela sobrou para o Zé Rafael O Zé Rafael tinha todo o lado direito à sua frente Ele tentou tirar o máximo do goleiro Quase erra, a bola toca na trave E vai para o fundo da rede Abre o placar a equipe do Palmeiras Zé Rafael balança a rede E o placar no Allianz Parque Agora tá lá, será zero Palmeiras na frente, tem um Zé Rafael TV Artilheiro